Tchau! Benvenuto, benvenuta ou benrivista, benrivista. Eu sou Ana Paula, sou a professora de italiano desde os primórdios, desde 2012 aqui no YouTube. E eu quero saber de você, sei benvenuto ou benrivista? Ou seja, benvenuto, eu tenho que te dar as boas-vindas porque é a sua primeira vez aqui. E escreve aí nos comentários, benvenuto ou benvenuta. Ou se você é benrivista, ou seja, que bom te ver novamente por aqui. Me diga aí nos comentários se você já me conhecia ou se está me conhecendo agora. Muito bem! E se você está me conhecendo agora, já te convido a me seguir aqui, a se inscrever no canal, a deixar já o seu gostei. Sim, deixa agora o seu gostei. Por quê? Porque hoje a nossa aula será com música. E o que acontece? Esse quadro tão amado de aprender italiano com música, aqui no Itália com Ana Paula, normalmente eu coloco pedaços da música. Só que não tem jeito. O YouTube me bloqueia sempre. Às vezes cancelo o vídeo e eu tenho que fazer umas coisas... Enfim, é sempre muito complicado colocar pedaços de música por causa dos direitos autorais. Eu até deixo o máximo 15 segundos. Eu faço tudo aquilo que falam. Então, mudar a tonalidade da música, mas não adianta. O YouTube me pega sempre de jeito. Então, hoje... Hoje a gente vai cantar. Eu e você. Você aí de casa e eu daqui do lado de cá. Então, antes que você não queira me deixar um like, porque vai ouvir minha voz, porque hoje vai... Hoje vamos cantar juntos. Então, antes que você... Você vai ouvir minha voz e eu falar... Nossa, acho que eu vou dar um dislike. Já deixa o seu like agora. Por quê? Porque você vai aprender muita coisa aqui, independente da minha voz, que a gente vai cantar para poder treinar juntos. Nós não somos cantores, mas gostamos de música e gostamos de cantar. Então, a gente vai treinar juntos, treinar pronúncia juntos. Você vai aprender muita coisa aqui. Além de descobrir o que diz essa música maravilhosa que nós estudaremos hoje. E além disso, a parte gramatical que nós vamos ver hoje é bem importante da língua italiana. Você vai ver como vai ser fácil o tempo futuro. Os verbos no futuro em italiano. Eu trabalharei. Eu farei. Eu serei. E por aí vai. Eu vou te explicar de um modo muito breve e muito fácil, que você nunca mais vai se esquecer. E além disso, antes de começar, já quero te avisar que, além de me seguir aqui no YouTube, eu tenho também uma página no Instagram, em que publico conteúdos diariamente, e um canal no Telegram. E é através desse canal no Telegram que eu vou disponibilizar o arquivo hoje e com tudo que a gente vai ver aqui hoje. A letra da música em italiano, a tradução para o português e os exemplos que eu vou te dar hoje aqui de tempo verbal no futuro em italiano. Você está pronto? Está pronta? Então, vamos começar! Primeiro lugar, eu gostaria de dizer qual é a música. É uma música muito, muito famosa, que foi interpretada pelo cantor italiano Zucchero, que é um docinho de pessoa. Tem graça nenhuma, né? Para que você saiba, Zucchero é açúcar em italiano. E esse é o nome artístico aí desse cantor, Zucchero. Essa música foi primeiramente interpretada por ele, depois pela nossa Laura, Laura Pausini, tão amada Laura Pausini. E se chama Começole all'improviso. Como o sol de repente. Então, antes de a gente analisar o texto dessa música, a letra dessa música, vamos falar aí sobre o futuro. O futuro no italiano. Rapidamente, eu gostaria que você observasse as terminações, porque existe um estándar, existe um modelo, existe uma terminação comum aos tempos verbais, e neste caso, ao futuro. Então, quando você estiver falando de você, quando você estiver falando na primeira pessoa do singular, eu, o futuro, os verbos no futuro, olha como eles terminarão com o. E quando você está falando na primeira pessoa, olha a terminação, o. Por exemplo, o verbo essere, ser, eu sarò. O verbo avere, eu avrò. Avere é ter, né? Eu avrò, eu terei. O verbo lavorare, trabalhar, eu trabalharei. O verbo partir é, partir, ir, embora, partir, partiró. Ok? Quando estiver falando na segunda pessoa, que é tu, o verbo essere, tu sarai. Você será, tu sarai. Ou, tu avrai, você terá, avrai. Trabalhar, tu lavorerai. Você trabalhará, tu lavorerai. E partirai, é, você partirá. Tu partirai. Olha a terminação aqui, com tu, a terminação será ai. Certo? Agora, lui ou lei? Ele ou ela? Olha aqui. Lui, sarai. Ele será, ou ela será, lei sarai. Lui, sarai. Lei, sarai. Ele terá, ou ela terá? Lui, avrá, ou lei, avrá. Ele trabalhará, ou ela trabalhará? Lui, lavorerá, ou lei, lavorerá. E ele ou ela partirá? Lui, partirá, ou lei, partirá. Então, na primeira pessoa, final é o. Segunda pessoa, tu, final é ai. E terceira pessoa, do singular, final é a. Olha que simples, a gente já viu todas as pessoas aí do singular. Agora, vamos ver o plural? Noi, que é nós. Noi. Olha aqui. Nós seremos. É noi, saremo. Noi, saremo. Ter, avere, ficaria assim, né? Nós teremos. Noi, avremo. Noi, avremo. Trabalharemos. Noi, lavoreremo. Peraí que eu tenho a luzinha aqui, ó. Que bonitinho, ó. Noi, lavoreremo. Lavoreremo. E nós partiremos. Noi, partiremo. Olha a terminação com noi. Noi é emo. Final, emo, dos verbos. Isso daqui, não é pra você ficar gravando. Nossa, meu Deus, agora eu tenho que decorar. Embora seja muito fácil de decorar. Se você quiser decorar, tudo bem. Mas, se você está começando agora, o importante é reconhecer essas terminações. Quando você estiver ouvindo. Se você reconhecer, você vai saber do que a pessoa está falando, né? Que ela está falando, por exemplo, do futuro. Então, você vai reconhecer esse finalzinho aí dos verbos. Agora, com voi. Voi no italiano é voz. Nós não costumamos usar o voz. Mas, no italiano, se usa muito o voi. Quando? Quando eu estou falando com vocês, no plural. Voi, quando estou falando com o voi. Tá? Então, no italiano se usa. Se usa todas as pessoas, todas as conjugações. É tudo muito certinho. Olha aqui a terminação com o voi no italiano. Em se tratando de éssere ou ser, né? Vocês serão, fica, voi sarete. Olha aqui, sarete. Vocês terão, voi avrete. É o verbo avere, certo? Olha o final. Ete, voi avrete. Vocês trabalharão, sempre futuro. Sempre futuro, voi lavorerete. O verbo é lavorare. Voi lavorerete. Vocês partirão, voi partirete. E, finalmente, vamos falar deles. Que, no italiano, é loro. Loro é eles. Significa eles. Então, eles serão. Loro saranno. Verbo essere. Loro saranno. Eles terão. Loro avranno. Tá vendo o finalzinho aqui? Ano. Ai, olha aqui. Mas por que esses dois N's aqui? A dupla consoante no italiano reforça somente o som. Você fica, em vez de ser, por exemplo, se tivesse um N só, seria avranno. Avranno. É o som. É só um pouquinho mais forte do que se tivesse só uma consoante. Em vez de avranno, é avranno. Tá vendo esse? No. Avranno. Saranno. Aqui, vocês... Desculpe. Eles trabalharão. Loro lavoreranno. E, finalmente, eles partirão. Loro partiranno. Perla Svítsera. Eles irão... Eles partirão para a Suíça. Loro partiranno. Perla Svítsera. Partiranno. Então, olha só que interessante. Aqui, as terminações comuns aos verbos no futuro. Vamos estudar esse verbo? Esses verbos no futuro? Essas terminações? Através da letra dessa música linda e maravilhosa? Depois me conte também se você já conhecia essa música. Vamos aqui. Então, como eu disse... Come il sole all'improviso. Come il sole all'improviso. Deixa eu escrever aqui. O título da música é... Come il sole all'improviso. Esse all'improviso significa de repente. Come il sole all'improviso é o título da canção. Então, ela começa dizendo assim, ó... Nel mondo, io caminerò. No mundo, caminerò. Caminhar. Ó, lembra da pronúncia da dupla consoante? Nesse caso é caminare. 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 Diga aí em voz alta. Io caminerò. Como que é? Isso. Tá vendo o finalzinho aí? Eu caminharei. Simples assim. Futuro. Nel mondo, io caminerò. No mundo, eu caminharei. Tanto que poi e piedi mi farà no male. Tanto que depois os pés e piedi. Tá vendo? Os pés no plural. E piedi. E é o artigo. Os. Pés e piedi, pés no plural. Tanto que poi e piedi mi farà no male. Lembra disso aqui, ó? Esse final anno? A quem se refere anno? Loro. Certo? Eles. Lembra? Saranno, lavoreranno, partiranno, avranno. Né? Então, os pés, literalmente, é mi farão mal. Ao pé da letra. Mas a gente não diz isso, né? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer doer. Machucar. Se você está com alguma dor, você fala assim, mi farà male la testa. Mi farà male la testa. A gente tá falando do futuro, né? Então, por exemplo, digamos que a minha cabeça vai doer. Doerà. Então, eu direi assim, mi farà male la testa. Mi farà male la testa. Por que farà? Porque é la testa. Lembra? Terceira pessoa de singular. La testa farà, mi farà male. Certo? Neste caso, como é plural, i piedi, mi farà male. Então, os pés doerão. Io caminerò una altra volta. Eu caminharei una altra vez. E aí continua. E a tutti domanderò. O que é domandare? É perguntar. Então, o que isso aqui quer dizer? E a todos, perguntarei. Perguntarei futuro. Io domanderò. Olha o final. Io domanderò. Finché risposte non ce ne saranno più? Finché risposte non ce ne saranno più? Até que. Finché? Até que. Fino a que. Finché? Até que rispostas. Plural. Resposte. Non ce ne saranno più? Non existirão mais. Está vendo que esse saranno? Saranno. É a terminação do plural, certo? Le risposte, que está no plural. Non ce ne saranno più? Non existirão mais. E io domanderò un'altra volta. Eu perguntarei uma outra vez. Agora, aguenta coração. Vamos cantar juntos. Cante você também. Lembrando, não somos cantores, né? Mas a gente gosta de cantar. Então, cante junto aí comigo. Ou diga, se você não conhece o ritmo, diga em voz alta isso daqui que eu for falando pra você ir treinando pronúncia também, tá bom? Isso conta muito, faz total diferença. Então, vamos lá. É assim. Nel mondo io caminerò Tanto che poi E per i mi farà no male E a todos eu Domanderão Finché risposte Non ce ne saranno più Espero que estejam todos aí, que todos tenham cantado ou lido juntos. Olha aqui a pronúncia, o naltra volta, L antes de consoante. Talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade, porque a gente faz no português com som de U, né? Seria, se lêssemos em português isso daqui em italiano, seria o naltra volta. Mas não, no italiano, o L antes de consoante, ou no finalzinho de palavra, é L. Então, olha só, você encosta a ponta da sua língua aqui atrás dos dentes frontais. Então, você faz assim, ó, L, 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 o nal, o nal, tá vendo? Você emite o som enquanto a sua língua estiver encostadinha ali atrás dos dentes, ó, unaltra volta. Ok? Continuando aqui, ele diz, ameró, em modo que ele me ocuere. O que é ameró? Verbo amare, amar. No futuro, tá vendo a terminação? Tá falando de quem? Quem é que amará? É isso, i, ó, quando se fala, em se tratando de i, ó, o final é ó. Então, i, ó, ameró, eu amarei. Então, ameró, em modo que ele me ocuere. De modo que o meu coração, lembrando aí a pronúncia desse CH, CH no italiano, que ele só vem antes de E ou I, tá bom? E o CH tem som do nosso Q, tá? Então, antes de E, se pronuncia Q, antes de E se pronuncia Q. Então, o significado disso daqui, ó, desse Q, é o nosso Q no português, que a gente escreve com Q ou E. Então, ameró, em modo que ele me ocuere. Amarei de modo que o meu coração me fará tanto male, doerá tanto, machucará tanto, meu coração ficará tão machucado, sempre futuro. E o meu cuore me fará male, me fará male. Porque fará terceira pessoa, tá falando do coração. Então, que comei sole alimproviso, que como o sol, de repente, alimproviso, de repente, olha aqui, futuro de novo, scopierá. Às vezes você não vai saber o que é scopiare, mas você vai saber que scopierá é futuro. Isso já te dá uma ideia do que está falando. Il sole scopierá. Você já começa a ter uma ideia mesmo, às vezes não conhecendo o significado das palavras. Mas agora eu te digo, scopiare é explodir. Então, il sole scopierá, futuro. O sol explodirá. Vamos cantar? Então, continua assim, ó. Amarão em modo que o meu cuore me fará tanto, male, que, male, que como o sol, de repente, alimproviso, scopierá, scopierá. Continuando, diz o seguinte, nel mondo, eu lavorerò. Esse verbo a gente viu, o que que quer dizer? Eu lavorerò? Eu trabalharei. Olha o final, ó. Se trata, né, de io, io lavorerò. No mundo eu trabalharei. Tanto que poi, le mani mi farà no male. Tanto é que depois, as mãos, o quê? Mi farà no male, o que significa? Vão ficar machucadas. Ficarão machucadas. Doerão. Estarão machucadas. Ok? Sempre futuro, final, olha aqui, anno. Terceira pessoa ali do plural. Continua, eu lavorerò, eu trabalharei, un'altra volta, uma outra vez. Pronuncinha ali, duele, altra volta. Amerò em modo que il mio cuore mi farà tanto male, que, tanto que, come il sole alimproviso, scopierà, scopierà. Isso aqui a gente já viu, né? Amarei de modo que o meu coração doerà tanto, tanto que como o sol, de repente, explodirà. Nel mondo, você é junto comigo. Eu lavorerò, tanto que poi, le mani mi farà no male. Eu lavorerò, tanto que, le mani mi farà tanto male, que, tanto que, come il sole alimproviso. Improviso, scopierà, scopierà. E nel mondo, tutti io guarderò. E no mondo, todos, eu guardare, significa olhar, não significa guardar. Olha aí, um falso amigo, um falso cognato, né? Guardar, em italiano, é olhar. Então, io guarderò, que significa? Eu olharei. E no mundo, todos eu olharei. Tanto che poi, che cosa farà male? Tanto che poi, gli occhi, plural. Plural, os olhos, por isso que aqui é faranno male. Os olhos ficarão doendo. Ok? Mi faranno male. Gli occhi mi faranno male. Se fosse um olho só, eu vou olhar todo mundo só com o olho direito. Então, eu diria, il mio occhio, um só. Il mio occhio destro, mi farà male. Então, se é um só, l'occhio mi farà male. Plural, mi faranno male. Tanto che, depois, os olhos, meus olhos ficarão doendo. Ancora guarderò. Olharei ainda, olharei de novo. Un'altra volta, uma outra vez. E finalmente, a última parte da música. E amerò, in modo che il mio cuore, mi farà tanto male. O que isso quer dizer? Você já sabe. E amarei, futuro, eu amarei, e amerò. De modo che il mio cuore, mi farà tanto male. Vai doer tanto il mio cuore. Male che come il sole, l'improvviso scopierà. Então, vai doer tanto, che come il sole, l'improvviso scopierà. E finalmente, olha que interessante o final da música. Diz assim, nel mondo, io non amerò. Negativo, futuro aí. Que basta colocar o non. Non, nel mondo, io non amerò. Eu non amarei. Tanto che poi, il cuore non mi farà male. Tanto che depois, meu coração nem vai doer. Meu coração non vai doer. Il cuore non mi farà male. Olha aqui, tá vendo? Antes a gente viu, faranno male gli occhi, porque é plural. E aqui, il cuore, singular. Il cuore non mi farà male. Non doerà. Aguenta firme aí, a última parte da música. E canta junto comigo. E amerò in modo che il mio cuore mi farà tanto male che, male che come il sole, l'improvviso scopierà, scopierà. Nel mondo, io non amerò. Tanto che poi, il cuore non mi farà male. É isso aí. Você já conhecia essa música maravilhosa. É muito linda, né? Essa música é muito, muito bonita. Muito profunda. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E que se você não deixou o seu like, que você deixe agora. Que você me siga, que comente. Isso é muito, muito, muito importante pra mim. E eu já te agradeço. Desde agora. Terim grazio in antitipo. E se você quiser, além de me seguir no Instagram, Facebook, aqui. Se você quiser ficar por dentro e receber também esse material. Você se inscreva no canal no Telegram que está aqui na descrição deste vídeo. Que eu vou passar por lá esse material. E além disso, se você quiser saber mais como ser o meu aluno. Na realidade, inclusive, estou fazendo essa aula hoje. Porque comentamos na aula ao vivo que tive com os meus alunos. Esse final de semana. Um deles, né? Comentou, falou sobre essa música. De quanto ele amava essa música. E nós falamos sobre a letra dela. Então, foi por isso que eu tive a ideia de fazer isso aqui. Então, olha aí. Todo mundo lá gostou da música. Quem conhecia, dizia que amava. Então, eu espero que tenha agradado você também. Ok? E te veremo na próxima. Te veremo proximamente com uma nova lezione de italiano. Nos vemos logo, em breve. Com uma nova aula de italiano. Um bacio.